Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha Jogando com a Etiópia aqui, vamos continuar a nossa campanha, muita coisa pra fazer, galera, muita coisa, tava dando uma olhada aqui, o negócio tá feio, o negócio tá feio, tá, eu preciso mudar a religião desse lugar, a gente já tá mudando, tá tranquilo, galera, é o seguinte, tá, tem algumas coisas aqui pra fazer, eu vou ter que fazer alguns ataques e segurar essa guerra aqui por algum tempo, por quê? Ah, eu estou esperando nesse momento, tava até olhando aqui a Juram ficar negativo, né, eu preciso pagar os débitos aqui de Juram, ah, de uma forma que eu comece a decrescer aqui bastante o Liberdesire dele pra eu conseguir fazer o Enforço Religião nele, tá, galera, isso é uma das coisas, assim, ah, urgentes pra se fazer, né, ah, felizmente ele tá negativo aqui, ele tá perdendo dinheiro, ah, então acho que daqui a pouco ele vai começar a pegar empréstimo e se tá ok, o problema, galera, outro cara que eu deveria fazer isso também seria aqui em Robbio, tá vendo? Ah, só que eu tava dando uma olhada, olha que zoado, galera, Robbio tem 600 Ducatos, por quê? Sabe-se lá, Deus, por quê? Não faz nem sentido ele ter tanto dinheiro assim, tá, ah, não tem como a Minor Nation, ah, ter tanto dinheiro assim, simplesmente não faz sentido, a não ser que eu tenha mandado tanto, não, eu não mandei tanto dinheiro assim pra ele, sinceramente não sei o que que rolou, galera, mas o cara tá mais rico que eu, só pra vocês terem ideia, ah, a gente tá com um pouquinho de problema aqui de rebelião, deixa eu até ver onde, ah, what? Agora o Unrest aparece diferente de novo? Oh, guarda, eu vou ter que me acostumar com esse Map Mode, sinceramente não entendi nada aqui, mas aparentemente tem problemas de Unrest aí em algum lugar, Deus do céu Adoraria entender, aqui tem 12 etc de Unrest, né, o problema são essas, esses dois lugares aqui, inclusive você tá com bastante Unrest aqui, né, ah, tá, ficou horrível, né, a galera podia dar uma arrumada nisso aí, ah, aparentemente, esses que tá de 80% aqui, estão nessas duas províncias e nessa, né, em Butana e nessas duas províncias, Então, vamos colocar um exército lá em cima, né, eventualmente a gente vai ter que lutar contra esses caras, então deixa o meu exército subir lá, eu estou esperando aqui, galera, tem alguns, ah, 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 alguns ataques que eu quero fazer, vai em Iêmen, pra gente chamar a Marra e chamar a Dao junto, né, seria maravilhoso declarar a guerra contra a Dao direto, só que a Dao até 1999 não vou poder atacar ele, eu poderia atacar daqui a pouco, em 86 também eu posso atacar esse cara, ah, o problema é que atacando ele eu não posso chamar a Dao como Cobelligerent, não chamar a Dao como Cobelligerent, qual que é o problema, ah, e daí eu não trago Marra e Marra não tem um tratado de paz comigo, contudo, se eu declarar a guerra neles, os Timurides vão vir e os Timurides vir não é uma boa coisa, tá bom? Galera, vamos cancelar alguns acessos militares aqui que a gente não tá precisando mais, né, cancelar isso aqui primeiramente, tranquilo, vamos ver como é que os Otomanos estão aqui em relação a gente, estão tão felizes, estão bem, tão sussa, ah, o que? Tratado de paz de Mombasa, não, ah, seria interessante já começar a garantir uma aliança com esse cara, né, porque esse cara, igual a Dormuz tá atacando ele, Dormuz não faça isso, meu querido, ah, talvez se eu tiver, se eu quiser safar, ah, não precisa salvar a raça, vai, eu posso liberar ele depois, eu queria fazer ele como, como, perde uns 25 pontos aí, a gente tava atacando alguém aqui que eu nem reparei, cara, eu espero não ter perdido, navio pesado, porque a impressão que eu tenho é que eu perdi, né, espero não ter perdido, sei lá, comara que não, ok, chegaram aqui, tranquilo, ah, Cog, vem pra cá, isso aqui é Cog, não é? Cog, ok, ah, e esses outros aqui por enquanto ficam aí mesmo, tranquilo, se a galera, ah, se colocar ali, usar menos os Sailors, uau, ah, previsto, né, previsto que ia dar algum, algum problema aqui pra gente, várias rebeliões acontecendo, é a vida, nossa, o Orizal, como é que tá, galera? Não tá alto, não, principalmente as rebeliões vieram porque vieram, né, vieram porque vieram, tem outro acesso militar que eu tinha, que eu tenho que cancelar, deixa eu até ver com quem, não você, quero ver você, barra errando, barra errando, eu tenho acesso militar, vamos cancelar esse acesso militar aqui, inclusive, vai ser target nosso, né, cancela aí, perfeito, isso vai liberar mais um slot, perfeito, ok, posso ter vários vassados aqui, né, Quero eu jogar uma campanha de vassalos? Talvez, galera, vassalos é bem forte, né, no geral, vassalos é bem decente, como é que a gente tá de Sailors? Tranquilo, super sossegado, chama esse cara aqui de Vorta, Vorta ele aí, ah, você tá no máximo, você não tá, vamos deixar um cara já melhorando a relação com você, né, ah, acho que isso é decente, eu poderia me aliar com o Iraque, I don't know, Talvez a gente tenha que se aliar com o Iraque, galera, talvez tenha, talvez tenha, vamos esperar aqui um pouquinho, né, o Iraque se aliou com o Aki, esse cara aqui, Aki é target dos otomanos, certo? Ah, talvez não seja uma boa se aliar com o Iraque por conta disso, seria maravilhoso também conseguir vassalizar a Síria, vamos lá, galera, vamos continuar aqui, vamos lidar com esse, essa porcaria aqui, aparentemente vão surgir algumas coisas ali também, é a vida, né, Peguei toda a grana aqui, daqui já, daqui não, vem pra cá, ah, aqui como é que tá, já peguei tudo, vem pra cá, e aqui, aqui não, ainda não, ok, continuar fazendo looting ali, pegando grana, a gente tá fazendo uma grana com isso, né, gosto da ideia, ok, menos rebeldes, tranquilo, Vamos ver se tem alguma coisa pra gente construir, galera, eu acho que não tinha, né, não, eu acho que não tinha, não, marketplace, você, produção, taxa, power, tá, de fato não tem grandes coisas aqui pra ser construído neste momento, então o que que eu vou fazer, galera, vou recrutar mais, deixa eu ver, Eu posso recrutar mais 3 regimentos, se eu não me engano, 3 regimentos, isso me daria quase 5 canhões, gosto da ideia de recrutar canhões aqui, recruta mais 3 aí, eventualmente quando nós pudermos eu vou recrutar o quarto, o quinto canhão, né, que vai nos dar a Síria de máxima contra a Fortes nível 1, né, a Síria de máxima contra a Fortes nível 1, me agrada bastante. Ah, tá bom, infelizmente Highlands aqui, né, já tinha visto que ali ia, poderíamos ter problema, esse cara descer pra cá, que é pra onde esse cara de medir vai vir, porque aqui é onde tem o outro core, tá vendo, ele poderia vir pra cá também, poderia, só que aqui eu posso fazer um ataque ofensivo, o que que tá fazendo, cara, vai suicidar? Tá bom, suicida aí, bom que você gasta mais grana, falando em gastar grana, falando em gastar grana, vamos ver como é que tá adiurando aqui, negativo, pegou um empréstimo só, tá bom, tem que esperar ele pegar mais, tem que esperar ele pegar mais. Radia, você também vai lá? Será que Radia também vai lá? Que loucura isso, aqui depois eu lido, cara, Radia realmente tá suicidando ali, what the fuck, man. Ah, adoro meus vassalos, adoro meus vassalos, famoso, vamos suicidar que dá bom. Meu tentado de paz com você não caiu, posso declarar em você, eu adoraria declarar em você, na verdade, pra Mara poder vir junto, Mara vir junto, eu posso, uh, pera, yes, ele aceita a vassalização, galera. Ele aceita a vassalização. Deixa eu olhar uma coisa. Aliança com você tá tranquilo, qual tech você tá? 7, 7, 6, tá bom, tech decente, duas ideias religiosas. Qual que é o seu negócio? Cavern Combat e Tolerance of Heretics. Ok! Tá bom, você é meu aliado agora. Você será meu aliado, com certeza. Deixa eu melhorar a relação com ele. Como é que tá? 8, 8, 1, tá bom. Ah, Improving Relations com ele. Improving Relations ali vai ser importante pra gente. Vamos, fica aqui. Ah, não vai sair daqui não? Vai ficar aí olhando? Tá, deixa eu fazer isso. Você tchau, você tchau, vocês juntem. Pronto, ok. Para sempre. Neckzinho ali de 18 andando pra lá e pra cá. Tranquilo. Como é que tá aqui? Pegamos toda a grana daqui. Pegamos toda a grana. Aqui ainda não. O Red Show tem bastante dinheiro, aparentemente. Trust and Favors. Perfeito. O cara aqui tá dando problema. Deploy Reputation menos um. Why not? Né? Muito bom. Tá. Vamos fazer essa Seed aqui. Eu acho que... Eu desfaço a Seed mais rápido que ele, certo? Não tão rápido. Não tão rápido assim. Tá, galera. Deixa eu fazer isso aqui direito. Vai. Desfaz, hein? Não consigo clicar. Pronto. Agora sim. Vem pra cá. Não deixei ele fazer aquela Seed ali, não. Acabou o Productive Fishings? Perfeito. Tranquilo. Vem pra cá. Eu reuni ele ali com os devidos canhões. Fecha aqui. Fecha aqui. Canhões. Ok. Vem pra cá lidar com isso aqui. Perfeito. Posso convocar coisas aqui. Eu não acho que vale a pena. E eu esqueci de ficar convertendo as coisas aqui, né, galera? Esqueci de tudo convertido? Na verdade, não. Então, Gizira é um lugar a ser convertido. Vamos converter aqui. Converte mais que tá pouco. Cara, eu vou aumentar isso aqui pra tentar Junior on Rest nessa região. E o outro lugar é em Shendi. Shendi, como é que tá você? Já tá com o máximo, né? E agora você aqui tá com 3.2, ó. Tá bom. Vamos lidar com aquilo ali. Tô esperando o tratado de par. Na verdade, eu poderia declarar guerra em você. Ai, don't know. Como é que tá aí, o Adjuran? Como é que tá a vida? Você não pegou outro empréstimo? Eu, sinceramente, não sei o que esses caras fazem. Assim, não faz nem sentido, né? Mas eles fazem alguma coisa e conseguem lidar com o problema. Tá. Máximo com aquele cara. Eu posso pegar mais um missionário. Eu gosto da ideia, hein? Converter mais rápido. Nossa, eu gosto bastante da ideia. Apesar que vai me atrapalhar pegar a próxima tecnologia, né? Vai me atrapalhar bastante pegar a próxima tecnologia. Nós já abraçamos a instituição, certo? Certo. Ah, mas mais um missionário me soa bem, galera. Vamos pegar esse missionáriozinho aqui, sim. Vamos continuar convertendo aqui, ó. E agora vamos converter... Entendi, certo? Certo, ok. Converte aí. Perfeito. Acerta a conversão, né? Tá, ok. Mais 4.6. Perfeito. Converte. Mais que tá pouco. Multificador de estado. Tranquilo. Esses caras ainda estão indo lá pro outro lado. Como é que tá aí, Eman? Quando? Noventa ainda. Oh, God. Continua dando um incenso aí. De boa. Dá um incenso pra galera, porque isso aí vai nos garantir... Tá rolando? What the fuck? Mas, pô, aí tá zoando, né? Aí tá zoando. Vou lidar com esses rebeldes aqui do meu vassalo, porque eles realmente não conseguem lidar com os programas dele. Tranquilo. Por que eu tô fazendo isso aqui, galera? Porque esse ataque aqui, cara, eu poderia pegar mais isso aqui, né? Reinforcement Speed 33%. Tudo pra ficar atrás da tecnologia. A sua técnica nem é tão decente assim. Vamos completar isso aqui de uma vez por todas. Reinforcement Speed tá de boa. Talvez tenha sido a melhor coisa que a gente tenha feito. Talvez não, galera. Deixa eu mandar um insulto pra esse cara, né? Vamos mandar um Escortful pra gente ganhar 10 Power Projection. Né? Porque aí nosso Power Projection tá caindo. Vamos fazer isso aqui. Tomara que os homilux não declarem guerra em mim, né? Com essa brincadeira. Vamos ver você. E aí? Aliança? Não ainda. Ok? Tô chegando aqui pra lidar com esse probleminha dele aqui. Lidado com o sucesso. Cara, eu sempre tô gastando meu Manpower, né? E não do Manpower dos coisas. Não faz nem sentido, mas tá bom. Deveria estar gastando os mercenários primeiro, não o meu Manpower. Ah, boa. Ah, ok. Faz sentido. Eu tô aqui te livrando dos seus problemas. E o cara tá bravo comigo. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu já tô com um negócio de reputação diplomática. Fala sério, o Hassids. Tá zoando. Não quero gastar coisa com você de novo. Tá, mas vai ter que ser, né? Poderia desenvolver essa província aqui, talvez. Toma. Para de encher. Desenvolver a província também e diminuir o Liberdesar. Tá vendo, galera? Manpower, ok. Gosto. Agora só em 90 que a gente pode fazer. Deixa eu ver como é que tá a Jurand. Cara, eu não vou conseguir tirar tudo de a Jurand aqui que eu gostaria. É, ele tá perdendo muito pouca grana. Muito pouca grana. Deixa eu olhar esses caras aqui. Na verdade, vocês deveriam estar lá em Bedia. Vou reunir eles aqui e subir eles lá em Bedia. Por favor, tal. Tranquilo. Perfeito. Vem pra cá. Você, se eu declarar guerra em você... Até quando vai nosso tratado de paz? Bedia já acabou. Com você, vai até quando? Janeiro de 90. Janeiro de 90. Tá. Talvez eu possa declarar guerra direto em você, né? Que envolve mais... Mais... Soldados. Deixa eu ver uma coisa aqui. Meu rei é decente. Preciso de um líder militar. Só não queria rolar. Mas eu acho que não vai ter outro jeito aqui, galera. Vamos rolar um líder. Uou! Bom líder. Digital, né? Faltou um pouquinho de choque, mas... Tá bom, perde a grana aí, hein? Meu Deus. Muito dinheiro. Perfeito. Subiu esses caras. Esse cara tá quase... Anexado, né? Você vai me dar um respiro aqui. E daí o... O... Como é que é o nome? O... Econome Power of All Vassals. Vai diminuir. Sério, de viseira. Sério. 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 Tá. Vamos passar lá. Lidar com aquilo ali. E daí a gente vem pra cá. Não vai conseguir chegar lá antes do... Do negócio de... É... Antes da CID acontecer, né? Oh, no. Tá bom. Conseguiu. Tá bom. Ok. Deixa eu solideiro aqui. Chegar. E vem pra cá. Perfeito. Pelo ano de janeiro. Posso pegar mais coisas. Pega... Pega isso aqui, velho. Mas pega qualquer coisa aí. Continuamos. Integramos. Perfeito. Maravilhinho. Vem pra cá. Como é que tá agora? Ah... Diminuiu, né? Diminuiu bem, eu diria. Você, como é que tá? Vai pegar outro empréstimo, né? Pega outro empréstimo aí. Vamos ver. Pega outro empréstimo. Ok. Em teoria, você pegou outro empréstimo, certo? Pegou outro empréstimo. Tá com 7 do Katos na mão. Perdendo 0,47. Deve 18. Ok. Robbio... Você não tem empréstimo. Tem dinheiro infinito, né? Robbio esquece. Agora esse cara aqui, eu realmente gostaria... Ah... De... Da enforça a religião nele. Seria bem necessário pra... Pra falar a verdade. O que que tá fazendo aqui, velho? Ah... Esses caras tão fazendo CID, sério. Nessa altura do campeonato, os caras conseguiram fazer CID aqui. Tá zoando. Tá. Ah... Vamos lá. Chega de... Chega de demorar aqui, galera. Vamos pagar os débitos. Nem de perto o tanto que eu precisava. Mas nem de perto. Você tá indo aonde? Você vai... Não, isso é Robbio. Cadê a Juranda? A Juranda é lá em cima. Tá bom, deixa esses caras brigando aí, irmão, um pouquinho. Vai. Eu não ia deixar eles brigando, não, mas deixa. Deixa eles aí. Ah... Royal Merge, você é isso, cara. Começar a... Garantir nosso vassalo aqui, hein. Nosso vassalo tem... Vários clans interessantes aqui que me interessam. Então... Vou fazer isso. Os caras tiraram ali a CID, né? Malditos. Ah... A Juranda. Eu vou colocar você. Na verdade, você eu vou colocar como ofensivo. Ataca os caras, vai. Vai pra cima dos caras aí. Deixa esse outro cara pegar tudo ali que ele tem que pegar. Ele veio aqui, tomou um lugar e falou, é meu. Não tem sentido. Ah, deixa eles desfazerem. Cara, aquela CID ali embaixo não é legal deixar desfazer, né? Mas tá bom. Whatever. Ô Deus, eles vão deixar desfazer. Tô longe. Quero ter que ir lá lidar com aquilo. Eu realmente não quero ter que lidar com aquilo. Já tá em janeiro. Falta um ano ainda pra gente declarar a próxima. Próxima guerra. Por favor, passe isso aqui pra Etiópia. Passe isso aqui pra Etiópia. Você não vai controlar nada. Ok? Ah, isso aqui, por favor, é pra Etiópia. Thank you. Deus do céu! Qual que é o seu problema, Juranda? Vai fazer alguma coisa, pô. Tá zoando? A galera não consegue. Por que você tá parado aqui? Ataca aqui. Ah, a gente não tem acesso aqui. Exato. Pronto, cai. Agora tem. Calma, vai. O cara vai terminar a porcaria do negócio lá. Ah! A Duran! Filho da mãe. Tá bom. Isso aqui, eu poderia pegar pra mim? Poderia. Vale a pena? Talvez. Ah, ou será que é melhor simplesmente formar grana, corporations e um monte de prestígio? Né? E nós vamos precisar desesperadamente de prestígio aqui agora, galera. Ahn. Seria o meu pulo pra cá, né? É decente, na real. Deixa eu pensar. Ah, acho que eu vou pegar isso aqui. Isso aqui vai ser um pulo pra esse lugar, tá? Ah, vamos pegar. Não, é o ideal? Não, cara. Não é o ideal. Mas tá bom. Outra coisa que eu fiz aqui, galera, foi colocar esses caras por conta própria, né? Deixa eles pensando aí com a própria cabeça, porque tá ruim. Faz alguma coisa? Não, não faz. Os caras não conseguem. Ah, então fica modo defensivo. Os racetes ficam ofensivos. Oh, crap. Ofensivo. Os racetes ficam ofensivos. Devendo o Mike e o Batman, né? Vou apagar isso aqui. Quem sabe diminuir um pouquinho. Ah, diminuir quase nada. O problema é quando eles ficam grandes. Eles vão ficando maiores. Pagaram o coisa deles, não adianta em nada. Bom. Vai lá, lida aquilo lá. Ok. 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 Ombassa tá fazendo zoeira. É a vida. Tá vendo aqui? Tá convertendo coisas, né? Pra converter mais. Cara, peraí. Você não tá convertido? Você faz parte desse estado. Tá. Vamos transformar aqui em você. Enforça a Legion. E daí vamos começar a converter. Converte aí. Ok. Thank you. Tá bom. Agora, esse aqui tá completo, né? Então, desativo o edito. Tranquilo. Ah, e salvo engano, tem essa região aqui também pra gente converter, certo? Tem. Ah, vamos converter aqui primeiro. Perfeito. Que daí a gente já pode tirar desse estado aqui também, certo? Exato. Perfeito. Deixa a conversão aí acontecer. Maio de 89 ainda. A gente precisa chegar em janeiro. Ninguém tá descendo lá? Não. Vocês resolveram descer, né? Finalmente. Ah. As cities também resolveram descer lá? Faz sentido. Né? Porque defender minha capital pra quê, né? Vocês podem descer lá. Faz sentido. Ai, galera. Esse jogo é muito troll. Ah, resolveram vir. A gente pode declarar guerra em alguém? Que eu confesso que eu não reparei em quem era. Espera em Yemen. Confesso que eu não vi em quem era. Ah, já deu Call for Pizza. Sério? That's not good. That's not good. Vou fazer isso aqui de uma vez por todas. Vou fazer isso aqui. Fazer parte do nosso core. Eles vieram brigar aqui com o Kiwa. Decente. Legal. Kiwa deu um jeito nos nossos amiguinhos. E vocês vão ficar parados aí agora? Tá bom. Faz sentido, né? Why not? Pra quê? Vim cuidar disso aqui, né? Cuidar disso aqui é bobagem. Agora ficar parado lá embaixo faz sentido. Adoro aí, ó. Sendo que eles estão aqui como modo defensivo. Outro tá com isso aqui, hein? Cara, eu vou colocar hobbio como... Ah, sei lá. Seas mode. O modo só vai. Faça alguma coisa. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Seas se vieram aqui pra cima. Ah, tá bom. Tá fazendo sentido isso aqui. Por que não ficar brigando aqui, né? Tá. Acho que isso foi Yemen, certo? Sim, foi Yemen. Perfeito. Eu não posso chamar Mara, senão Timurides vem do mesmo jeito. Então não faz sentido. Eu posso chamar Adal, né? Que vai chamar todas essas pessoas aqui. Mariham também eu posso chamar com Combeligenet. Malindi vai vir muita gente, então não vale a pena. E Bidja. Então, isso aqui tudo pode vir com Combeligenet. Só de eu declarar guerra contra Yemen. Outra possibilidade seria declarar guerra contra Adal, né? Oh, crap. Eu não tenho. Tá zoando. Tá bom. Poderia ser declarar em Bidja, chamar Adal, chamar Yemen, chamar Mariham. Isso aqui também seria uma possibilidade, né? Aqui são duas províncias. Aqui é uma. Essa província que custa 15 warscores. Aqui é 8 mais 6. Tá bom. No final do dia é melhor declarar guerra em você, meu. Adal, Bidja, Mariham. Declarar guerra. Let's go. Perfeito. Vamos fazer no SIG nesse cara aqui primeiro. Você pode vir pra cá. Na verdade, vai direto pra lá. Vou até ficar de olho nisso aqui. Você tem acesso militar com os Timurides. Faz sentido. Esse cara, ele provavelmente tá descendo aqui, ó. Vou esperar ele travar a movimentação dele. É, meu. Você tem suor de exército? Vai. Tá. Vamos pegar eles aqui e depois a gente volta pra cá. Certo? Certo. Ok. E eu vou ficar de olho aqui pra esses caras não fazerem zoeira também. Eu tenho três regimentos aqui parados por algum motivo. Vou colocar ele como... Ajuda aqui! Deixa eu colocar alguém pra me ajudar. Quem? Isso tem quatro regimentos. Asseeds. Supportive. Ok. E eu poderia, inclusive, finalizar essa guerra aqui enquanto isso. Talvez não. Deixa assim mesmo por enquanto. Eu tô em guerra contra esses dois caras. Poderia finalizar com uma linde? Não, pera. Essa é a primeira guerra? Pera aí, você? Mogadishu e Ogaden. Poderia finalizar com Mogadishu, talvez. Nessas províncias aí, Mogadishu, dá grana. Né? Você vai deixar de existir assim, certo? Certo. Ok. Então me dá essas províncias aqui e me dá grana porque eu não quero esses caras liberando você. Depois eu transfiro as províncias pra você, certo? Certo. Então me dá isso aqui. Vai me dar um pouquinho de expansão agressiva, mas who cares? Perfeito. Ok. Então essas províncias aqui já foram. Então eu não vou fazer core nelas, tá? Vou passar ela pra alguns dos vassalos aqui. Talvez eu passe pra hobby ou alguma coisa assim. Quem eu conseguir fazer Enforce Religion primeiro? Tranquilo. O que é que tá aqui? Pera aí. Vou ver uma coisa. Eu conto que não tem um redimento. Ah, é porque eu herdei os três. Ah, esses três não eram meus inicialmente. Tá bom. Agora tudo faz sentido. Tem alguma batalha ali? Nem sei qual. Aparentemente eu ganhei. Esses caras tão fazendo seed ali. Tão fazendo essas ruínas aqui embaixo. Whatever. Chifres consolidentes. Primeiro eu vou tirar esse cara aqui da guerra. Pá. Ok. Ruiner todos aqui. Não ficar sofrendo atrito. Pra gente ver em dar um jeito ali. Seria interessante ter mais um canhão, pelo menos, né? Pra lidar com esses caras. Whatever. Quem é você? Cara, o que que o Yemen tá fazendo ali em cima? Fala sério. Tá. Deixa as seeds acontecerem aí. Perdei Ducatos. Ganhar arm profissionalismo? Tá bom. Gosto da ideia. Ganhei aí. Ducatos por arm profissionalismo. Eu compro. Revoltinha aqui. Eventualmente a gente dá um jeito nisso aí. Eu tenho cinco navios pesados. Acho que a gente consegue lidar com aquilo ali. Cadê meu líder? Não tem, né? Então rola um aí e vem pra cá. Vamos ver. O cara tá correndo e gritando. Imediatamente ele correu gritando. Só que eu vou forçar essa batalha. Isso é uma boa batalha. Eu espero. Foi uma boa batalha. Ok. Vou fazer isso. E vir travar. Aqui embaixo. Perfeito. A gente consegue. Travar essa. Dominar os mares aqui, né? Galera. Tá. A gente vai ter. Uma batalha naval grande. Aqui eles não tem galeões. Tem um monte de navio. De comércio. Essa batalha aqui tá estranha. Essa batalha aqui tá bem estranha. Peguei só três regimentos. Então tá de boa. Três navios. Perdão. Ok. Capturei alguns coves. Deixa eu mandar esses coves pra casa. Eu acho que eu vou ter problemas pra mandar esses coves pra casa. Vem pra cá então. Eu não tô muito bem. Deixa eu guerrear aqui. Batalhar aqui embaixo. Os caras se esconderam. Faça a Seed aqui. Quem é você? A Seed, né? A Seed, come on, man. Aqui, ó. Come on. Pera aí. Para de fazer essa zoia, né? Vai poder fazer... For a Nexation nesse cara. É uma linda. Ele tá com um monte de exército. Não faz nem sentido. Essa Seed aqui finalmente caiu. Eu vou tirar esse cara aqui. Perfeito. Vocês vão tacar. Eu vi o exército de marra. Deixa eu ver, galera. Pra eu não sofrer aqui depois. Não. O exército de marra não tá aqui. Então provavelmente ele tá pra cá. Deixa eu ver quantos regimentos ele tem. 3K. Tá bom. Então venha pra cá. Ops. Pra cá. Então pra cá. Vamos de 3 em 3 aqui pra não sofrer, né, galera? Tá. É isso. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar. Esse episódio já ficou longo. Mas que eu aproveitei pra vocês comigo. Aquele abraço do Aca e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.